Mais de 10 quilos de drogas foram apreendidas no bairro Horto, em Ipatinga. Os entorpecentes foram encontrados dentro de um carro e os ocupantes do veículo, né? Um rapaz de 22 anos e um adolescente de 17 foram detidos. A Gisele está de volta para contar detalhes dessa ocorrência, por favor. Nico, de acordo com a polícia, os suspeitos são dois primos, um de 22 anos e um outro de 17. A polícia daqui de Ipatinga recebeu informações da PM de Belo Horizonte de que os dois tinham sido abordados em um carro suspeito na capital mineira. Informou que eles estariam seguindo para a região do Vale do Aço. Chegando aqui no fim da tarde de sábado, este carro foi visto pela polícia e foi realizada a abordagem nas proximidades do shopping. Na verdade, o que consta na ocorrência policial é que estes suspeitos, quando viram a polícia, tentaram despistar os militares entrando pela rua de acesso ao shopping aqui de Ipatinga na tentativa de despistar ali os policiais. Mas não teve jeito, não. O carro foi cercado e parado pelos PMs. E ali dentro, no porta-malas, os policiais encontraram uma caixa de papelão com nove barras de maconha, uma metade de uma barra e uma barra de cocaína pura. Os dois abordados foram identificados. Quando foram feitas as apurações, a polícia achou registros policiais deste jovem de 22 anos de idade, registros relacionados ao tráfico de drogas. E com o adolescente também, de acordo com a polícia, ele também já tinha passagens pela polícia. Os dois foram encaminhados para a delegacia de polícia civil, junto com as drogas que foram apreendidas. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, pela informação.